Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor, mais um vídeo para que você possa edificar a sua vida e estabelecer em Deus os alicerces daquilo que você tem vivido nesses dias. A palavra diz em Mateus capítulo 6, no versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Quando a palavra diz que nós temos que buscar o reino, nós temos que buscar em primeiro lugar. Ele não está dizendo que as outras coisas não são importantes, você, o seu trabalho não é importante, suas condições não são importantes, o seu recurso financeiro não é importante. O que ele está dizendo é que o que nós temos que priorizar é realmente o reino de Deus em nossas vidas. Em todos os aspectos, em todas as circunstâncias que nós vivemos, passamos e enfrentamos, nós precisamos sempre colocar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Tudo aquilo que ele fala nos versículos anteriores, comida, veste, bebida, aqui Jesus está ensinando aos discípulos não se preocuparem com o dia de amanhã, porque cada dia basta o seu próprio mal. Nós temos que realmente focar os nossos olhos, focar a nossa vida, focar a nossa fé, a nossa esperança e confiança na palavra, realmente colocando a Deus em primeiro lugar na minha vida, para que tudo aquilo que realmente o Senhor tem dito, tem descrito nos versículos anteriores, possam ser acrescentadas em minha vida. Então, o Senhor está nos ensinando para nós não ficarmos inquietos, não ficarmos preocupados. A nossa pré-ocupação precisa ser realmente em buscar a palavra de Deus, em viver pela palavra de Deus, em assumir aquilo que eu sou na palavra de Deus e todas as outras coisas. O Senhor acrescente em minha vida. Que essa palavra possa estar firmada, estabelecida e alicerçada em teu coração e você viva sobre esta palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fiquem na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.